Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo pela Santa Síria TV, neste horário da uma e meia da tarde, como você sabe, é uma tradição na discussão política e no debate dos temas importantes da cidade, da região metropolitana, educação, saúde, o meio ambiente, o transporte, a segurança pública, e claro, espaço democraticamente aberto para o debate, para a discussão também, dos assuntos, dos temas de interesse nacional, que são muitos aí que vão se sucedendo. Uma quinta-feira chamada Caliente, aqui para os dados da região metropolitana, mais uma vez envolvendo o Porto de Santos, desvios de dinheiro, e o ex-deputado federal Marcelo Escoassoni preso na operação denominada Círculo Vicioso, vejam lá, um nome bastante sugestivo, né, e que envolve fraudes aí na área portuária, no Porto de Santos, envolvendo empresários, envolvendo ex-diretores da empresa, da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí ao longo do programa, afinal de contas é a pauta do dia, vai repercutir durante esta quinta-feira toda e talvez aí durante os próximos dias também. Infelizmente, o Porto de Santos, mais uma vez, no Noticiário Nacional, vai ser pauta aí de todos os telejornais, enfim, por mais um evento, mais uma descoberta de fraudes, enfim, esse por realmente descoberto que aqueles que são culpados, que paguem, né, pelo que fizeram, né, isso é absolutamente lógico e normal. Lembrando também que a nossa reprise é de segunda a sexta-feira, sempre aqui pela Santos Círia TV, a partir das oito da noite. Quem está conosco é o secretário de Segurança aqui de Santos, o coronel Sérgio Delbel, que nos dá o prazer, mais uma vez, da participação. Prazer recebê-lo. Tudo certo aí, secretário? Muito obrigado, Boturão, pelo convite. Meus cumprimentos aos colegas de bancada e quem nos assiste também. Nosso Joaquim Fernandes, advogado da área criminal, né, um dia bem propício para a participação do Joaquim aqui, para ele explicar alguns detalhes aí que a gente vai questioná-lo, né, a respeito desta situação. Ele que se ausentou durante um bom período aqui do Ponto de Vista, está de volta hoje. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem, Boturão? Tudo bem, meu amigo Marquinho, telespeitadores da Santa Cecília e meu amigo Sérgio Delbel. E hoje estamos numa bancada de maioria. Aliás, nesse estúdio estamos em maioria alvinegra do Parque São Jorge. Lamentavelmente é assim, né, quando se fala sobre crimes, né, sobre fraudes, nada melhor que ter uma bancada corintiana aqui para representar, né, essa situação. Bom, é claro, brincadeiras à parte, é verdade, a gente respeita muito lá o time lá do Fim do Mundo, do Lula e do PT, né. Marcos Santana na ponta aí, atento às redes sociais, às participações dos nossos telespectadores, né, e claro, as informações importantes que vão circulando aí pelas redes sociais e a maior delas, o dia começou quente aí, para a gente aqui da região. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Mandar um abraço especial à Vivian Marques, que mandou uma mensagem muito carinhosa para nós aqui. Acompanha assiduamente o Ponto de Vista. Muito obrigado, um beijo, Vivian. E também à Bárbara Camargo, minha colega jornalista também do Jornal da Hora, que também nos honra hoje com a sua audiência. E eu quero convidar você, que nos acompanha ao vivo, a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista, com o Edgavoturão, ou então por e-mail, contato, arroa ponto de vista, ponto TV, ponto BR. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br, barra TV. As edições anterior��운 Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que está acompanhando a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise. Lembrando sempre, o programa é ao vivo, acaba às 14h30, para a nossa sorte, para azar de muitos. Hoje a confusão começou no horário matinal, dá para a gente repercutir aqui com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade. Mas com certeza coisas assim absurdas podem acontecer ao longo da tarde, com início da noite. E claro que você que está na reprise já fica sabendo que nós não temos a informação no horário do programa ao vivo, está certo? Bom, Odelbel, como tem encrenca no Porto de Santos, meu Deus do céu. Olha, eu cheguei aqui como primeiro tenente, aqui em Santos, fiquei até coronel. E desde então, o assunto recorrente era quem era dono do porto. Não, o porto é de fulano, o porto é de ciclano, enfim. Então eu acho... O Eduardo Façaneto, Michel Temer e por aí vai. Por aí vai. Então eu acho que, apesar de ser ruim para a região uma divulgação desse tipo de notícia e tal, o fato atualmente positivo é que está sendo saneado, que está caindo todo mundo. Acho que foi o ano passado, me parece, o ex-presidente da CODESP também foi preso por estar envolvido aí. Foi ano passado, não sei se foi ano passado, se foi esse ano. Bom, enfim. Foi ano passado. Ano passado? Foi ano passado. Acho que foi o ano passado. Então isso tudo é altamente, nos dá a esperança de um saneamento básico na área portuária, que é tão importante para a economia da nossa região, da nossa cidade e do nosso país. E já vou me adiantar, Edgar, não sei se está na pauta, que é por isso que eu sou favorável à privatização também da CODESP. Por quê? Porque quando é o dinheiro dos empresários relacionados a empresários, o problema é deles, quer pagar isso, quer pagar aquilo, não é dinheiro do povo. E acho que não teria nenhum tipo de prejuízo outro para a nossa cidade, para o Estado e para o país, se a gente passar por uma administração privatizada. Que com certeza vai contemplar com o que há de mais moderno a gestão portuária, em termos de equipamento, de gestão, parte de legislação, eu acho que a gente só vai ter a ganha. Ah, também não tenho nada contra, não, a poder se passar para a mão da iniciativa privada. Eu só tenho dúvida se alguém vai se interessar na compra da... Você acha que vai? Eu acho que vai. Assim, então, facilmente? Até porque ontem ela foi incluída. Não opera mais, não é? Aliás, ela foi incluída ontem na lista de 17 empresas. Sim, juntamente com o Correio e assim por diante. Privatizados. Eu acredito que sim, porque normalmente o modelo que se utiliza para a privatização, ele é muito peculiar e absolutamente favorável para investimento. Por quê? Porque o que é podre, ou seja, débitos e determinados encargos que podem atrapalhar a empresa, eles são colocados à margem e a empresa elevada normalmente à privatização, limpa, sem osso, saudável, para a partir daí começarem os investimentos. Isso aconteceu com os principais bancos estatais que foram privatizados, de tal sorte que você consegue fazer uma massa horrorosa falida, que fica ainda sob o encargo da União Federal e o resto que vai ser privatizado de maneira mais saudável. Aliás, Joaquim, o presidente da CODESP, ele esteve aqui no programa e ele explicou o modelo que ele defende de privatização. É um modelo bem interessante, que é a abertura do capital social da empresa para investidores. E em consequência disso daí, como o acionista vai exigir retorno ao investimento dele, não vai ter outra alternativa senão implantar um esquema profissional de gestão, com método de transparência, compliance, como diversas outras empresas. Porque hoje o que impera é a nomeação político-partidária. Inclusive uma consequência direta são esses escândalos que desde sempre permeiam a vida do povo de Santos e agora esse daí é apenas, infelizmente, mais um deles. A ação foi deflagrada, viu, Joaquim e Sérgio Delbel, resultado do trabalho da Polícia Federal, Ministério Público, Controladoria Geral da União e da Receita Federal sempre, né? Também sempre a Operação Tritão, onde está preso... Na verdade, houve uma... Policiais da... Policiais estiveram na residência do Marcelo... Do Marcelo Scuassoni, né? O ex-deputado. Ele se entregou, parece. Agora de manhã. Ele não estava lá e parece que ele tem uma residência em São Paulo também. Não sei se é o Faville, não sei exatamente onde é. Mas ele tem outra residência em São Paulo e ele soube da situação, foi avisado e acabou se dirigindo à Polícia Federal, se entregando por volta das nove e meia da manhã desta quinta-feira, né? Então, para o Joaquim poder explicar um pouquinho melhor aí, houve também a colaboração da direção atual do Porto de Santos, são mais 18 investigados que também foram detidos, né? Foram expedidos pela quinta vara da Justiça Federal de Santos, 21 mandados de prisão temporária. Significa cinco dias? Cinco dias ou um pouco mais, né? Mas normalmente cinco dias podem não ser prorrogados ou transformados em prisão preventiva. Aí preventiva não tem prazo para sair. Se for preventiva não tem prazo. Ah, tá certo. 24 mandados, então, como eu disse, a prensa é a cidade de Santos, São Paulo, Guarujá, Ilha Bela, Bragança, Paulista e Serra Negra. Circuito das Águas aí envolvido nas fraudes do Porto de Santos, né? Aqui no estado de São Paulo, Duque de Caxias do Rio de Janeiro e Fortaleza, né? Que é a capital do Ceará. Os presos são levados para a delegacia da Polícia Federal em Santos durante o dia, aqueles daqui, claro, né? da cidade, como eu já disse, Marcelo Escoassone se entregou em São Paulo, se apresentou em São Paulo, a Polícia Federal, e, obviamente, deverá ficar lá, né? Vão transferir para cá? Acho que não. Todos vão para lá. Ah, vão para São Paulo. Todos vão para lá. Ah, tá certo. E devem passar a audiência de custódia com Roberto Lemos Filho, que é o juiz da Quinta Vara Federal. Bom, o procedimento é sempre esse, né? Sempre. A audiência de custódia, que foi uma criação paulista, a partir do então secretário Alexandre de Moraes, é uma criação paulista. Hoje é ministro, né? É, que se transformou numa regra hoje processual penal. Para que serve a audiência de custódia? Para saber, primeiro, se houve agressão ao preso, agressão física, etc., moral, física, e também a possibilidade do juiz, naquele momento, dependendo das circunstâncias, se ele pode soltar imediatamente ou não, ou só faz a verificação de coação moral, física e etc., e devolve para a Polícia Federal para que ela possa ouvi-los e verificar se é caso de prorrogação da prisão temporária, ou a transformação, soltura, ou a transformação em prisão preventiva. É, fala-se aqui nas matérias que a gente já pôde acompanhar, os diversos sites, né? G1, Santa Portal, Tribuna, enfim, né? Que estão fazendo essa cobertura e desvios de aproximadamente 100 milhões ou até mais, né, Adelbel? E que o deputado está sendo acusado, acho que o termo é esse, né, acusado de receber propina de 60 mil reais por mês para organizar essa situação toda, enfim, fazer a liga, o trabalho que ele fazia para facilitar essas transações ilícitas e ilegais do Porto de Janeiro. Se tudo isso for confirmado, evidentemente que os processos vão seguir em frente e eles vão responder, vão ter que pagar pelos crimes cometidos. É isso, senhor Joaquim? Sim. Não tem muito o que fugir, né? Sim, é porque normalmente o Delberto está na administração pública já há muito tempo e agora mais ainda. Sim. Sabe que os procedimentos licitatórios, as contratações no setor público, elas deixam marcas. É difícil você passar por cima daquilo que é registrado, que é documentado. Então, as explicações sobre licitações, contratos, contratações, ela deixa rastro. Então, certamente, até com o apoio da atual gestão da diretoria, devem ter sido verificados ilícitos envolvidos alguns servidores, alguns empregados. E esta hipótese do ex-deputado receber uma mensalidade por aproximar pessoas do grupo criminoso. Agora, Joaquim, a situação seria completamente diferente se o deputado Marcelo Scuassoni tivesse conseguido a reeleição. Porque aí ele teria a prerrogativa de foro por função e o caso seria remetido ao Supremo. E aí, com o Supremo, com tudo, a gente não saberia qual seria o desenlace da situação. A rigor, você poderia desmembrar. O dele vai para lá e o resto fica em primeira instância. Para que não haja um retardamento desnecessário em relação aos demais que não gostam dessa prerrogativa de foro por função. Muito bem. Vamos aguardar os acontecimentos. E aproveitando o gancho aqui, a presença sempre é importante do Sérgio Delbel. O Delbel comandou a Polícia Militar aqui na região, no Vale do Ribeiro, enfim, durante um bom tempo. E atuou pela rota também, tem uma larga trajetória, larga experiência na questão do combate ao crime e na segurança pública. E continua repercutindo ainda, lógico, a situação que a gente acompanhou, o sequestro daquele ônibus lá na ponte Rio Niterói, e parece que o protocolo era aquele mesmo. Chegamos a discutir, a debater isso ontem aqui no programa, mas nada melhor do que ter um profissional da área aqui, e conhece absolutamente tudo o assunto, protocolo internacional, ameaça de se perder o controle naquele momento, ameaça ali das 37, 38 vidas, pessoas que estavam ali sequestradas do ônibus, era muito grande, né? Olha, Boturão, esse é um assunto que eu gosto muito, né? Eu tive o privilégio de fazer um curso com o pessoal do FBI sobre negociação, sobre gerenciamento de crise e negociação, que é justamente a matéria que trata desses tipos de ocorrência. Então, a distância, pelo que eu pude perceber, pelo que eu pude ver, a doutrina em relação à matéria, ela foi seguida fielmente. Quando você tem uma crise instalada, você vai para o local, você vai com um mapa mental a ser seguido. E você tem que ter, basicamente, três coisas na sua cabeça. A primeira coisa, conter a crise. O que é conter a crise? Não deixar que a crise se instale em outros locais, além daquele que já está. Então, por exemplo, num prédio, se a crise está numa sala, você tem que fazer de tudo para evitar que passe para outras salas, outros reféns e assim por diante. No caso específico do Rio, era uma pessoa só, um infrator da lei, dentro do ônibus. Então, ele estava confinado. Então, crise confinada. Segunda coisa é você estabelecer um perímetro, você isolar o local. Você tem que deixar um campo cirúrgico grande para evitar passagem de curiosos, gente que não tem nada a ver, chegada da imprensa, do ratinho, enfim. Evitar uma conturbação maior. Como eu falei, você tem que estabelecer um campo cirúrgico. E a terceira coisa é iniciar a negociação. O negociador, ele é treinado para isso. Então, ele tem um mapa mental para onde ele deve conduzir a negociação. A primeira coisa é estabelecer o que a gente chama tecnicamente de raporte. Então, tem que ter uma confiança mútua entre o infrator da lei e o negociador. O negociador, ele tem uma série de perguntas que ele tem que ir fazendo, tentando sensibilizar aquela pessoa sem se deixar dominar. Então, por exemplo, se o negociador, o infrator da lei fala o seguinte, olha, eu quero um litro de água. Se o negociador achar que deve, ele tem que falar, ok, eu te dou um litro de água, você me dá dois reféns. Sempre o objetivo, sempre, é salvar vidas. Sempre. Essa é a prioridade zero. Até a do próprio infrator da lei, quando for possível. Chega um determinado momento em que, psicologicamente, você percebe que não há mais caminhos a seguir. Que a negociação está encerrada e que os reféns estão correndo mais risco do que no início da crise. Então, nesse momento, o negociador chega para os snipers e fala, verde, aí é com eles. E foi o que foi feito. Uma coisa que pouca gente talvez tenha tentado, além de ele estar com esse combustível dentro do ônibus, se a arma era de brinquedos, se não era isso, para mim é perfumaria, não tem problema nenhum. Quando ele cortou as garrafas PET e pendurou no teto do ônibus, com gasolina dentro, ele não precisava pôr fogo diretamente para incendiar o interior do ônibus. A gasolina é volátil, então o ambiente vai ficando gasado. E com o peso do gás da gasolina, ele vai descendo. Qualquer tipo de ignição, qualquer tipo, faria o interior do ônibus explodir com as pessoas dentro. As pessoas seriam queimadas pela zona gasada que se formou, o ônibus estava fechado e tudo mais. Eu sempre detestei e detesto esse negócio de a gente meter o pau, criticar, coisa que a gente não participou. Mas só para ilustrar, e com muito respeito aos policiais que estavam lá, que agiram corretamente, sempre a gente tem que fazer um debriefing. Acabou a ocorrência, vamos ver o que a gente acertou ou o que a gente errou. A distância, pela televisão, no conforto da minha casa, o que eu notei é que talvez esse perímetro de isolamento tenha sido um pouco pequeno demais e um pouco vazado demais. Porque tinha gente transitando, tinha gente encostada no ônibus que não era da equipe tática, que estava posicionada lá atrás do ônibus, pronta para intervir, se fosse o caso, eles entrariam ou pela janela ou por cima do ônibus, ou simultâneo. Estoura uma bomba na frente do ônibus, chama a atenção do bandido. E eles entram pelas janelas ou por cima. É mais ou menos assim que funciona. Mas, conceitualmente, a ocorrência foi um sucesso. Secretário, eu tenho uma pergunta técnica, ainda que a distância e no conforto do lar. Por que o excesso, não vou usar a palavra excesso, normalmente o sniper vai atirar uma ou duas vezes. O que levaria o sniper a atirar seis vezes, por exemplo? Boa pergunta. Eu também tive essa curiosidade. Normalmente o sniper atira uma vez e pronto, resolve a situação. Ele neutraliza o agressor. Lá, nós tínhamos no mínimo três snipers em posições diferentes, em ângulos diferentes. Quando aquele que está em cima do caminhão de bombeiro dá o tiro, o rapaz estava na porta do ônibus, o rapaz caiu para frente, meio corpo praticamente para dentro, assim, nas escadas do ônibus. Isso já elimina a chance daquele mesmo sniper de dar o segundo tiro, porque ele já perdeu o ângulo. Nesse momento, os outros atiraram. Me chamou a atenção exatamente isso também, porque parece que ele morreu com seis tiros. E ocorrência com o sniper é um tiro só e se resolve. Mas aí eu falo, eu não estava lá, então eu não posso comentar. Qual é o poder desse tiro, dessa bala? Depende do tipo de arma. Você não pode usar para todas as situações o mesmo tipo de armamento. Porque você corre o risco de repetir, se eu não me engano, uma ocorrência que teve em São Paulo... A Adriana Carinche. A Adriana Carinche. O 7-meia-2. Era um 7-meia-2. O 7-meia-2. O doutor atuou nesse... Não, não, mas eu lembro bem porque é um caso que... Exatamente. Então, para quem não se lembra, era uma moça, foi pega refém dentro de casa, ficou por várias horas e tudo mais. O atirador estava evidente na rua e atirou no camarada e a munição era tão potente que ela desviou, matou o camarada, só que saiu do corpo dele e pegou a moça também e ela veio a falecer. Então, isso tem que ser levado em consideração. Para cada tipo de ocorrência ou alcance, um tipo de arma. Se eles invadissem o ônibus, eles não poderiam estar portando arma longa. Porque um tiro de arma longa dentro do ônibus poderia causar um prejuízo muito grande. Por isso que, às vezes, as pessoas pensam erradamente que a polícia tem que ter fuzil, 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 fuzil. Tem que ter, é evidente que tem. Mas, por exemplo, você entra num ambiente, numa comunidade que tem barracos de madeira, se você der um tiro de fuzil, ele, no mínimo, vai vazar 5, 6 barracos, mesmo que acerte alguém. Tamanha a potência dele. Então, isso é só quem está na hora para analisar. Talvez por isso, desculpa, talvez por isso que, às vezes, a gente, e por pura raciocínio, um raciocínio bem empírico, não muito objetivo, técnico, você tem muito problema de barracos perdidos no Rio de Janeiro. Sim. Porque a maior parte da polícia no Rio de Janeiro usa fuzil. Exatamente isso. Mas será possível que os caras não tenham esse entendimento, essa orientação? Não, eu não posso responder. Eu faço a proposta. Porque a realidade deles é muito diferente da nossa. Bom, é, a situação é muito diferente. A gente conversou ontem aqui. No intervalo, voltamos na sequência aqui, já, já, com o nosso Ponto de Vista, em instantes. Sequência do Ponto de Vista, com prazer recebendo aqui o Sérgio Delbel, secretário de Segurança aqui de Santos, o Joaquim Fernandes, advogado, criminalista, e o Marcos Santana, atento aí às redes sociais. O Santana tinha uma pergunta que ele ia fazer ao Delbel. Vou fazer uma pergunta para o comandante. É, primeira vez, assim que eu vi na televisão as primeiras imagens desse sequestro de anteontem, me veio à cabeça um outro sequestro envolvendo um ônibus no Rio de Janeiro também, do ônibus 147, que depois virou até 174, que até virou um documentário, né? E a partir desse sequestro, que deu tudo errado praticamente, que a polícia, o BOP no Rio de Janeiro, formou protocolos para atuar nesses casos de crise, né? Então eu queria que o senhor falasse, inclusive naquele episódio ali, aconteceu uma coisa que todos os especialistas de segurança condenam bastante, que foi a interferência política, que era um ano eleitoral, e o Palácio da Guadalabara, quer dizer, o governador da época, o Garotinho, interferiu diretamente no, entre aspas, gerenciamento da crise, né? E deixando de lado a opinião dos profissionais que estavam ali diretamente ligados. Então eu queria que o senhor falasse, se fizesse uma comparação, os principais pontos que deram errado naquele primeiro sequestro, e o que mudou de lá para cá no gerenciamento de crise nesse tipo de situação? É, eu acho assim, olha, nós tivemos um período na polícia brasileira que era uma polícia empírica. Eu até recebi uma foto recentemente de uns policiais encostados num Del Rey da polícia, todos com espingarda e bigode, e estava assim. Isso era polícia, nenhum treinamento, só raiva, só ódio. Só ódio. Eu achei engraçado e, de certa forma, com um pingo de verdade. Então a polícia, ela foi passando lentamente, dependendo do Estado, de um Estado mais empírico para um Estado mais profissional. O conceito de gerenciamento de crise e tudo mais, a doutrina, ele já chegou em São Paulo há muito tempo. Eu não sei em relação ao Rio de Janeiro. Mas se nós nos apegarmos a essa ocorrência do 174, do ônibus, a gente vai ver que lá não tinha nada, não tinha nenhum tipo de conceito. Nem cordão de isolamento tinha, né? O local não estava confinado, a crise não estava confinada, você não tinha um isolamento, você não tinha uma negociação, era muita gente falando com o cara, isso é errado porque você altera o nível de estresse do bandido, e quando ele vai para cima, é aí que ele pode cometer vários crimes. Mesmo quando a pessoa tem problema psicológico, como era o caso do rapaz, desse último agora, você tem que manter isso daí, você tem que ir tirando a temperatura constantemente da ocorrência. Até ver que a febre está dominando aquilo que eu falei, é sinal verde e acabou. Mas lá você viu que foi executado empiricamente. Quando eu falo do isolamento, eu me refiro até a isso que você acabou de falar de interferência externa. Nós tivemos ocorrência em São Paulo também, com interferência externa, mas que não afetou o resultado da ocorrência, por um mero acaso, que foi o caso do sequestro da filha do Silvio Santos, que virou um espetáculo de televisão transmitido ao vivo, e todo mundo indo para lá para querer aparecer. O governador foi lá, era o Geraldo Alckmin, né? Eu não me lembro quem era o governador. Era o Geraldo Alckmin. Eu não me lembro. Isso é errado. Você tem que deixar... Quem entra no centro cirúrgico são os cirurgiões, os enfermeiros, a pessoa que vai fazer a instrumentação, alguma coisa assim, da cirurgia e ponto. Então, nessa hora, você tem que deixar a polícia agir. Claro que para isso ela tem que estar preparada, mas lá foi um desastre do começo ao fim. Mesmo porque o tiro foi dado a curtíssima distância... A arma não era apropriada. A arma não era apropriada. Pegou no queixo da moça. Bom, matou quem não devia matar. Então, realmente... Mas hoje, com certeza, com o advento aí do BOP e tudo mais, eu tenho certeza absoluta que o pessoal do Rio é muito mais bem preparado e equipado para essas situações. Bom, rapidamente, Joaquim, também discutimos ontem, estava aqui o juiz Frederico Messias, enfim, hoje está aqui o Sérgio Delbel, representante da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança, e a gente avaliou com ele, com o doutor Frederico, ontem, essa nova lei aí de abuso de autoridades. Gostou do que foi aprovado? Achou exagero? O que você pensa? Eu acho que há um exagero. Eu acho que ali ela precisa... É para defender deputados, senadores, enfim, contra a Lava Jato, essa coisa? Eu acho assim, eu acho que há claramente um viés político na lei. O sistema quer se proteger de algumas questões, e quando eu falo sistema, é o poder. Eu acho que é necessário que se tenha uma nova legislação de abuso de autoridade, porque aqui está em vigência, e mal, mas muito mal estruturada, é de 1965. E nós precisamos, sim, estabelecer algumas responsabilidades aos promotores, aos procuradores. Acho que aos magistrados nós temos um problema, porque você dar ao magistrado, na forma como está na lei, aplicar ao magistrado responsabilidade por abuso de autoridade, você vai começar a penalizar a judicatura. E é difícil. Você, ao magistrado, falar para ele assim, olha, se você decidiu, como tem uma das hipóteses, uma ação penal sem justa causa. Veja, o habeas corpus está aí para resolver essa questão, resolver o problema da falta de justa causa na ação penal, ou seja, não existe um dos elementos típicos para a ação penal. Eu acho que, em relação ao magistrado, essa lei de abuso de autoridade deve ser vista com muita reserva. Agora, em relação ao Ministério Público, aos delegados, aos policiais, eu acho que precisa haver uma reformulação, sim. Acho que precisa, nessa lei, algumas coisas são absurdas. Por exemplo, o uso de algemas. O uso de algemas já foi regulamentado de forma jurisprudencial pelo Supremo Tribunal Federal, que criou a lei de algemas, que diz o seguinte, olha, o uso de algemas será nessas seguintes circunstâncias, ponto. Hoje você vai a um fórum de Santos, Aniciente, Guarujá, Pré-Grande, por exemplo, se não houver escolta suficiente, o preso ficará algemado com a ressalva no termo de audiência que ele está permanecendo algemado em função de que, da segurança das partes presentes, do próprio preso e da escolta, que às vezes pode ser diminuta. Pega um fórum de Santos, seis varas. Vamos imaginar que as seis varas começam as audiências por um aborto da natureza, uma e meia todas ao mesmo tempo. Uma começa com 1,35, outra com 1,40, os presos chegam às 15 para as duas da tarde hoje. E aí eu não tenho escolta suficiente para atender todos. Um é mais perigoso do que o outro, um marginal, um preso é mais perigoso do que o outro, então eu acho que a lei de abuso de autoridade, ela precisa existir. Por exemplo, eu não posso ter um promotor de justiça instaurando, às vezes, ações civis públicas de maneira sem fundamento. Porque às vezes você, ah, mas o cara vai se defender, tá, beleza, mas, por exemplo, para um político, para um político, uma ação civil pública que ele foi absolvido não tem resultado nenhum. Porque ninguém vai lembrar que ele foi absolvido na ação civil pública. Vai lembrar que ele foi real na ação civil pública. Então, eu acho que, em alguns momentos, a autoridade que o Ministério Público está exercendo hoje, ela precisa, se não for pela lei de abuso, por alguma regulamentação específica, para que se tenha um equilíbrio entre o que o policial, que hoje em dia, o Delbel, acho que concordará comigo. Hoje, as únicas, os únicos réus em abuso de autoridade são policiais. E aí, Sérgio Delbel? Olha, eu estava acompanhando atentamente o doutor Joaquim, ele deu uma aula, eu concordo em 100%, doutor Joaquim, com a sua fala. A minha preocupação, realmente, é aqui na ponta da linha, onde tudo começa. O doutor Joaquim já se referia ao OMP, ao promotor público, ao magistrado, no eventual abuso que ele possa cometer. Dos policiais, nós já temos legislação, na minha opinião, mais do que suficiente para regrar o comportamento deles. E posso dizer que, muitas vezes, a legislação existente, ela não protege, não legitima a ação, que, no meu ponto de vista, é legítima e necessária, dos nossos policiais. Essa baboseira de lei de algema e tudo mais. A gente quer importar um monte de modelos do exterior, em relação à segurança, polícia. Nos Estados Unidos, a primeira coisa é mão para trás e crau no cara, é algema, independente de qualquer coisa. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente tem que tomar essas precauções. Há pouco tempo circulou no WhatsApp, eu recebi uma ação, foi no Nordeste isso, está certo, que não cumpriram o procedimento operacional padrão. Três policiais abordando dois marginais. E um dos policiais estava revistando, um dos suspeitos, o cara simplesmente virou, pegou a arma do policial e deu um tiro na cabeça dele e morreu. E aí ele foi contido pelos demais. Então, eu acho que a gente, de alguma forma, a gente tem que favorecer a proteção dos policiais, legitimar a ação deles. Só para fazer uma comparação da legislação, quando eu iniciei na polícia, não existia essa figura aí que a gente só pode levar o cara para a delegacia em flagrante delito ou se ele é procurado à justiça. A averiguação. A averiguação. Não quero isso de volta, não. Hoje seria inexecuível isso. Mas era assim. Você suspeitou, está sem documento, cheirinho de maconha na mão, averiguação. O cara ia para a delegacia, doutor, está aí, pá, pá, sai no dia seguinte. Ou bem ou mal, isso facilitava para caramba a nossa vida. Hoje você pega o cara, muitas vezes, com a resfurtiva, com o produto do furto, o produto do roubo, aí você não encontra a vítima, você não tem testemunhas, você solta o cara. Você só... Por quê? Mas os caras não tomavam uns corretivos lá na cana, não? Eu só ouvi dizer. Só ouvi dizer. Só para dar um exemplo, sem querer monopolizar, doutor Joaquim Boturão, guardador de carro. Todo mundo reclama de guardador de carro e eu também. Ah, por que a polícia não faz nada? Que raramente alguém que foi incomodado por um guardador de carro, raramente alguém liga para a polícia. Quando liga, e se a polícia chega a tempo de constatar, de pegar o cara, você dificilmente vai querer acompanhar o caso até a delegacia. Você está indo à praia, você está indo à pizzaria, ao cinema com a sua família, você não vai estragar o seu programa para ir na delegacia, porque você é a vítima do guardador, ninguém mais é, você é a vítima, para registrar a ocorrência. Então, por que a polícia não faz nada? Por que a polícia não passa lá no emissário, vê os guardadores de carro e não prende? Porque já aconteceu o caso de policial fazer esse tipo de operação e ser fritado em abuso de autoridade, abuso de autoridade, por ter feito essa condução à delegacia de forma irregular. Por que? Cadê a vítima desse crime? Não apareceu. Comandante, o senhor falou desses tempos da averiguação, a gente até entende do ponto de vista do policial, que vê ali o crime sendo praticado na sua frente e ele, para não ficar completamente sem ter uma reação, ele teria esse procedimento. Mas, por outro lado, porém, como dizia Plínio Marcos, sempre tem um porém, isso aí também abre margem para a arbitrariedade, para aquele mal policial. Por isso que eu falei que eu não quero a volta disso. Claro. Aquele mal policial ali que não foi com a cara do vizinho, ou tem uma discussão ali por causa de uma vaga de estacionamento, praticar aquele abuso. Eu não defendo isso. Então, esse é o grande problema. Então, eu acho que o que nós precisamos é aperfeiçoar esse sistema aí legal. Então, outra coisa muito importante é dar instrumentos, dar estrutura para o policial poder exercer a sua atividade. Como o senhor falou, não ser movido pelo ódio, mas ser movido pela inteligência e pela estrutura. Claro. Agora, o abuso da autoridade. No caso da polícia, por exemplo, na rua, no dia a dia, como é que dá para caracterizar isso? Dá para o sujeito ser punido por isso? O problema é que existe um limite. Vamos pegar o exemplo mais clássico do policial na rua e o cidadão. É um limite muito terrível entre a subjetividade daquilo que a pessoa entende que está sendo agredida, moralmente, principalmente, fisicamente é facilmente constatável, mas o problema é aquela coação moral que o sujeito sente na violência policial. e o efetivo abuso de autoridade. O problema é que a população, eu sempre digo isso, a população quer o sangue no filho dos outros. Ela nunca vai sentir. Isso é verdade. Na hora em que ela é parada, que eu estou com o vidro escuro no carro, o sujeito me para na rua, por quê? Porque eu posso estar sendo sequestrado, posso ter alguém dentro do interior do meu veículo. Eu nunca reclamei de ser abordado na rua. Mas tem pessoas que acham... Aí o cara fala, mas por que eu estou sendo abordado? Você está sendo abordado porque você foi escolhido para ser abordado. Mas ninguém gosta de ser abordado. Mas faz parte do trabalho policial. Então, onde entra a subjetividade? A pessoa pode achar. Ah, não. Por que eu fui parado? Ah, porque meu carro é bom? Porque abuso de autoridade. Vai lá e faz uma reclamação do quartel, no setor de justiça e disciplina. Olha, eu fui indevidamente parado, o sujeito foi agressivo comigo. Veja, é muito difícil você fazer essa avaliação. Eu acho que quem sofre mais hoje com abuso de autoridade é o policial, civil e militar, que está na ponta da segurança pública. Porque os demais, desculpe, juízes, promotores, eles estão muito distantes desta realidade. Completamente. Raramente você vai ter um abuso de autoridade com um magistrado no exercício da sua função. Mas também, muitas vezes, o magistrado vai exorbitar o seu poder de magistrado numa abordagem policial. Como nós já vimos. Com uma famosa expressão, você sabe quem sou eu? Como promotores fazem isso? De uma maneira muito sistemática. Eu vi uma cena dessas uma vez à noite, já faz um tempo, uns 4, 5 anos, 6 anos, uma coisa assim, faz um bom tempo. Acho que a gente tinha um programa à noite aqui na emissora. Eu saindo daqui, por volta de 11 horas, 11 e pouco da noite, cruzei aqui a... Oswaldo Cruz adiante ali do Guilherme Alvaro, da Faculdade de Medicina, e tinham dois PM ali, dois PMs ali, o cara com a carteira na mão, no semáforo, dentro do carro, com a esposa do lado. Eu acho, os dois PMs assim, meio que... Não, doutor. O cara esfregando assim a carteira. Esse cara é uma autoridade. Dá tempo de eu contar. Um milhão dos policiais. Dá tempo de eu contar um fato. É curto. Eu estava na PM e a comunidade da Vila Rica me pediu uma reunião sobre problema de segurança, lá na rua Minas Gerais, Tênis Clube, aquela região, isso no passado. E eu fui, tinha muita gente lá, e eu dei toda a explicação de como funcionava o policiamento e tal, e ouvi as demandas que eles tinham. E combinei o seguinte, que a partir do dia seguinte, nós teríamos um pelotão, naquela época nós tínhamos um pelotão a pé, que é muito útil, para fazer concentração em locais que estavam tendo problemas temporários, que era o caso. Então, eu falei, olha, esse pessoal vai conversar com os porteiros dos prédios, eles vão fazer abordagens ao pessoal de bicicleta, ao pessoal de moto, ao pessoal de carro, eu quero a colaboração de vocês e tal. Excelente, o melhor dos mundos. No dia seguinte, me ligou o tenente. Chefe, olha, eu estou aqui na rua Minas Gerais, na porta do Tênis Clube, tem uma BMW blindada, que nós paramos para revistar, porque está toda filmada, inclusive o vidro da frente. e a pessoa não quer descer, bom, resumindo, era um empresário aqui de Santos, que estava na reunião no Tênis Clube, e se recusou a descer do carro dele, para ser submetido à revista, ou, pelo menos, ser identificado. E aí, como é que age o policial? Chuta a lataria, deixa o cara embora, e se ele estiver sendo sequestrado, se tiver um monte de arma lá dentro, se tiver gente machucada? Exemplo daquilo que o Joaquim acabou de dizer, realmente, com os outros, tudo bem com a gente. Um break mais, já já retomamos aqui o ponto de vista, para falar um pouquinho também, sobre a questão da segurança aqui na cidade de Santos, que é o que tudo indica, os números vão mostrando aí, caminha bem, já já voltamos. Muito bem, segurança pública é a pauta aqui do ponto de vista, vamos trazer essa discussão aqui para a cidade de Santos, já que o Sérgio Delbel é o secretário da pasta, e a gente tem aí números bastante interessantes, o Atlas da Violência, o recente, último que saiu aí do IPEA, coloca aqui a cidade entre as cidades mais seguras do país, a 11ª de menor taxa de homicídios, e quando se trata de cidades até 450 mil, me parece, né Sérgio Delbel? 400 mil. 400 mil, Santos estaria ali, a segunda, a cidade menos violenta, enfim, Jundiaí parece que é a que mais, a que estaria em primeiro lugar, enfim, são números realmente bastante importantes, importantes não conta que a gente tem uma cidade razoavelmente tranquila, né? É claro que a gente já tratou de um assunto semelhante aqui no programa, é claro que as pessoas que nos assistem podem não ter essa percepção de segurança, porque a vizinha teve o portão de alumínio furtado, o filho levar o celular e tal, mas isso, apesar de a gente não poder aceitar, acontece no mundo inteiro, isso é normal nos dias de hoje, infelizmente, e a gente tem que lutar para que nem o portão de alumínio seja furtado, que é um crime, digamos, menor, né? Mas o importante desse estudo não é uma pesquisa, é um estudo que foi feito baseado em critérios técnicos, científicos, eles levam em conta vários fatores, não só os números secos de índices criminais, eles levam em conta uma série de fatores, de índices das cidades, e fazem lá a conta que eles têm que fazer, que eu não sei exatamente qual é, para chegar a essas conclusões. Então, eles pegam quantas crianças têm na escola, a taxa de evasão escolar, a taxa de mortalidade, eles pegam o índice, o IDH de desenvolvimento humano da cidade, que engloba, por sua vez, outros índices. Então, o resumo da ópera, quando uma cidade funciona, quando uma cidade tem as suas instituições, não só oficiais, todas, de forma geral, funcionando com uma certa harmonia, quando a gente tem a ocupação segura da cidade, dos espaços públicos, e a polícia funcionando, evidentemente, polícia militar, polícia civil, guarda civil, a segurança automaticamente melhora. Por isso que eu defendo, e canso vocês de falar, que segurança não é só assunto de polícia. Se a gente conseguir transformar outras cidades com esses índices que nós temos aqui em Santos, vocês podem perceber que isso vai melhorar também as condições de segurança das cidades. Isso vem bem ao encontro do que eu também penso, e penso mais. Talvez, acho que comungamos da mesma opinião, Delbel, que é que a polícia, ela deveria ser municipalizada. O uso e administração de recursos policiais deveria ser municipalizado. Acho, aqui na região, por exemplo, que após a assunção do comando do Rogério, do coronel Rogério, que comanda agora o CPI, acho que houve uma mudança, para mim, muito clara e perceptiva, de que a forma de patrulhamento na cidade mudou. Eu não sou técnico como o coronel Delbel, mas eu acho que a forma de patrulhamento mudou na cidade depois da assunção do coronel Rogério. Essa é a impressão que eu tenho. Olha, o Rogério, ele é um excelente profissional. Ele é um oficial de rua, que tem uma capacidade boa. Ele viveu a rua, ele é especializado nisso, então ele sabe quais são os remédios para matar as nossas doenças em relação à segurança. Em paralelo também, pelo que a gente vê, a própria polícia, dentro daquele assunto de profissionalizar cada vez mais, hoje em dia, o preparo da polícia e o ferramental que a polícia dispõe é muito grande e ele é muito bom também. Então você consegue acompanhar a situação das nossas ruas praticamente em tempo real, com TI, com programas, enfim. Então você tem o mapa, você tem em cima do mapa as ocorrências por hora, por local, se estava chovendo, se não estava. Então isso favorece que os comandantes de companhia, os comandantes de pelotão, enfim, de batalhão, distribuam seus meios de acordo com a necessidade daquela região, nem que seja de forma temporária. Por isso que é importante a comunicação da comunidade com a polícia, seja a polícia militar, a polícia civil, por meio do CONSEG, vizinhança solidária e assim por diante. Porque isso ajuda você a mapear a nossa cidade e você distribui o efetivo. Então, por exemplo, às vezes chega uma reclamação assim, que há muito tempo tal lugar está com tal problema e tal. Eu vou ver, vou puxar as estatísticas, falo com o secretário Rivaldo se entrou alguma coisa pela ouvidoria, falo com a polícia militar, não tem uma única ocorrência registrada. Eu tenho que acreditar naquela reclamação do cidadão, mas quando ele fala há muito tempo está acontecendo, eu preciso dos registros, porque senão, para mim, não está acontecendo. Mas também, coronel, tem um problema, desculpe, desculpe, Marquinhos, tem um problema. Às vezes, o cidadão, ele tem uma dificuldade de querer registrar a ocorrência, porque ele vai perder um tempo horroroso na delegacia. A coisa não funciona de maneira eficiente, apesar do ferramental eletrônico que se tem hoje, para que o cidadão seja estimulado a fazer o seu registro. Eu digo, por exemplo, o furto de uma bicicleta é tratado, muitas vezes, numa delegacia de polícia como um crime. Como um crime. Olha, eu concordo. Para ele, a bicicleta é a vida do cara. Mas quando eu me refiro à comunicação do cidadão com a sua polícia, pelos canais que já existem, não é, não estou nem me referindo à confecção de boletim de ocorrência. É isso que eu ia falar. É troca de informação. É troca de informação. Então, eu acho que esse instrumento que foi criado, que eu acho que é muito difícil, tem uma capacidade de ajudar muito grande, que é a vizinhança solidária. Mas a impressão que me passa, ou como eu não sei se eu estou equivocado, que a participação da comunidade, dos moradores, ainda é muito pouca, muito aquém do que deveria ser. Eu queria saber, o senhor, como é que faz para atrair a população a participar melhor, para dar informações para a polícia poder exercer melhor o seu trabalho? Porque uma coisa é o comerciante e o vizinho ali ficarem reclamando, ah, passou um rapaz de bicicleta aqui e eu roubo meu celular. E outra coisa é chegar ao conhecimento da polícia. Como é que melhora esse instrumento? Muito boa a sua pergunta. A participação popular presencialmente nas reuniões de Consegue, nas audiências públicas, ela é tímida. Ela é muito tímida. A gente percebe que nos Consegues, a mesa diretora dos Consegues e tudo mais, são quase sempre as mesmas pessoas que são os abnegados. Os participantes, quase sempre os mesmos que são abnegados. Aí você vai em uma reunião de Consegue e você vê aquelas pessoas. Você vai em um outro tipo de reunião voltado para a segurança, para a cidadania, são aquelas pessoas. Entre elas, o Uriel. O Uriel foi a pessoa que me veio na cabeça agora quando eu estava falando. Ele é sensacional. O Uriel, o Mister Cidadania. E está acompanhando a gente. Um abraço, Uriel. E um abraço também. Agora, pela vizinhança solidária, não. Isso foi um sucesso. Porque é uma participação confortável. Você está na sua casa, você está no celular, você está brincando com o celular, então você pode se comunicar e de uma forma imediata. Eu não sei se ainda hoje essa situação prevalece, mas até pouco tempo atrás, uma companhia de polícia aqui, da Polícia Militar, pertencente ao 6º Batalhão, a maior parte dos flagrantes que eles fizeram foi por causa do Vizinhança Solidária. E isso não é um boletim de ocorrência. É apenas uma informação. Então, eu concordo das dificuldades, apesar de a gente ter o boletim de ocorrência eletrônica pela internet, nem sempre você está com... Primeiro, nem todo mundo tem acesso a isso. Segundo, nem todos sabem fazer, às vezes o sistema cai, às vezes é burocrático, enfim, por um motivo ou por outro. Mas a troca de informação, a informação é o maior insumo que a polícia pode ter. Tanto que vem aí o CCO, né? Aqui em Santos, o Centro de Controle Operacional. O CCO, ele está demorando, ele está em atraso, mas quando ele ficar pronto vai ser de cair o queixo. Eu não estou dizendo só a parte física dele com os videoalls, essas coisas. Eu estou dizendo a parte de inteligência. Hoje é quinta-feira, segunda ou terça, segunda-feira, eu tive uma reunião com o pessoal que vai fornecer o software, um dos, para acionar tudo aquilo lá, é uma coisa sensacional. Eu posso garantir para vocês que a cidade vai ter um ganho muito grande, não só em termos de segurança pública, de pronta resposta a algumas situações emergenciais da nossa cidade. E vai permitir que no futuro ele seja ampliado em conhecimento e inteligência mais ainda. Então, vai ser motivo de orgulho para todos nós. foi objeto da campanha do Geraldo Alckmin o tal do Detecta. Então, por exemplo, hoje no Sena Cidade, e eu me incluo nisso, eu tenho um sistema de câmeras internas no meu escritório e externas que alcança desde a São Francisco até a Amador Bueno, naquele quarteirão. Não sei se faz parte desse projeto, se é que isso é possível, que houvesse uma integração do sistema de monitoramento da cidade com esses circuitos particulares. Porque colocar câmera na cidade inteira é difícil. Custo, a sua administração, mas minhas câmeras que servem naquele quarteirão perfeitamente. Nova York fez isso, eu acho. Perfeitamente. Não é bem assim, eu vou tentar explicar. Terminou, doutor? Termino. Olha, esse é o melhor dos mundos, esse é o ideal. Pelo que eu me lembro, lá atrás, quando o governo do Estado comprou a licença do Detecta e tudo mais, salvo engano, era justamente para isso, para você integrar milhares de câmeras das cidades. Então, primeira coisa, eu acho isso um pouco de exagero. Daqui a pouco eu explico o porquê. Segundo, me parece que esbarrou em problema técnico, meramente técnico. Você não consegue convergir para uma mesma central, ou pelo menos não conseguíamos, tecnologias diferentes para uma mesma central. Então, Santos optou por um tipo de tecnologia X, que tem a maior parte das câmeras marca Y e que nem sempre são compatíveis com outros sistemas. Esse software que eu me referi agora há pouco vai permitir agregar alguns outros sistemas. Alguns, não todos. É igual o telefone da Apple, que só se entende com o equipamento da Apple. É mais ou menos assim. O que existe hoje são empresas que vão na sua casa, no seu escritório, cobram de você uma assinatura mensal como se fosse uma TV a cabo, plugam uma câmera ou dez câmeras nos locais que você indicar via internet. Então, o nosso é via fibra ótica, deles é internet. Isso vai armazenar na nuvem. Isso permite que você acesse do seu celular, algum familiar seu, também as imagens, quando você está chegando em casa, você já vê a tua rua. E dos seus vizinhos. Isso pode ser mandado para o CCO, à parte. Então, essa tecnologia, mas não tem nada a ver com detecta, ok? Isso é internet. Eu, ultimamente, eu rezo para diminuírem a velocidade das instalações de câmeras em Santos. Por quê? As pessoas, às vezes, têm uma falsa noção de que a gente consegue, nós temos mais de 1.200 câmeras em Santos, que a gente consegue na nossa central visualizarmos 1.200 câmeras simultaneamente e termos a atenção para 1.200 câmeras. Não. Isso é coisa seletiva, é coisa aleatória. Existe um protocolo por horário, onde deve ser olhado dia da semana, sexta-feira, o A15, fim de semana, sol, praia, e assim vai. E a gente pega muita coisa, aliás, estamos pegando todo dia, o monitoramento está dando um show e aguarda também em auxílio à polícia militar, à polícia civil. Mas é humanamente impossível você só ter o elemento humano para fiscalizar as imagens. Então, hoje, doutor Joaquim, a gente tem que investir em tecnologia nas câmeras. A câmera pode ficar desligada aqui dentro e você programar para se das 11 da noite às 11 e meia entrar alguém aqui, ela pumba, ela já detecta e toca um alarme na central. Aí você chama atenção do pessoal que está lá e eles vão ver o alarme e ela já pode disparar mensagem para a viatura mais próxima do alarme. É isso que nós vamos ter no CCO. Detectou uma intrusão antes mesmo da ação do monitoramento já está disparando uma mensagem para a viatura que está mais próxima. Eu tenho uma pergunta para o ex-comandante da região. Rapidamente, cinco segundos para você perguntar e dez para ele responder. E coronel da reserva, qual é uma motivação para a mudança das cores das viaturas? Rapidamente, eu não sei se eu estou acertando. Isso é uma tendência mundial, as viaturas mais clean, se você pegar, principalmente a polícia da Europa, não a dos Estados Unidos e o custo também disso. E não sei também. Bem lembrado. O custo é bem menor. E não sei também se tem algum outro componente estratégico, político para mostrar que alguma coisa mudou. Não sei. Não estou nem sendo irônico. Não sei. Secretário, obrigado pela presença. Obrigado eu. Sempre um prazer recebê-lo, como o Joaquim Fernandes também, o Santana diariamente conosco e a gente com você de segunda a sexta. O programa é sempre ao vivo aqui pela Santa Cília TV a uma e meia da tarde. A reprise, se der para cortar para mim aqui que estou encerrando, a partir das 20 horas, 8 da noite. Obrigado, gente. Valeu.